3, 2, 1, GO! Fala galera, beleza? Tô trazendo aqui mais um vídeo E hoje tô trazendo um vídeo muito legal aqui De Minecraft Eu queria só avisar rápido que saiu a versão nova 0.152 E que saiu muito legal Não mudou nada Nenhuma coisa que mudou foi os bugs Do jogo, que eu tava meio os bugs Só não sei se mudou Eu não sei se mudou Como se fala Só não sei se mudou Peraí O negócio 3 da manhã, né? Mas eu queria fazer vídeo rápido Pra vocês querem baixar Tá no link da descrição E aí, baixa E pronto, então beleza A gente vai ficando por aqui Não esquece de se inscrever, compartilhar Deixa o like, comentar E é isso aí E aí, ó